Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a ação das pilas contraceptivas orais em termos do ciclo reprodutivo feminino ou ciclo menstrual. Bem, eu tenho aqui à minha frente então um calendário onde nós podemos ver os principais eventos do ciclo feminino. Nesse ciclo hipotético a menstruação ocorreu aqui no primeiro dia, o dia 14 representa o dia da ovocitação ou ovulação e a parte final do ciclo que é aquela constante começou no dia 15 e foi até o dia 28. No dia 29 nós temos o início do próximo ciclo. As fases anteriores são chamadas fase menstrual que vai até o dia 5, do dia 6 até o dia 14 a fase proliferativa e essa última fase aqui indicada em vermelho dos últimos 14 dias a fase fixa é chamada de fase secretória. É exatamente nessa fase secretória que a sua pila contraceptiva vai te colocar. Por quê? Porque na sua pila contraceptiva você tem uma quantidade, uma concentração equivalente à concentração de estrógeno e progesterona que estão presentes na fase secretória. Na fase secretória o estrógeno e a progesterona vão bloquear o LH e o FSH, duas gonadotrofinas produzidas por sua hipófise e que vão agir nessas duas fases aqui ó. Na fase menstrual e na fase proliferativa, fazendo com que ocorra o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a liberação do folículo maduro aqui na ovulação. Portanto, se você está tomando pílula, você vai estar sempre nessa fase aqui, que é a mesma fase onde fica a mulher que está grávida. Então você vai estar, entre aspas, enganando o seu organismo, indicando para ele uma, entre aspas novamente, uma falsa gravidez. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês nesse momento. Até a próxima, pessoal!